Fala galera, João aqui e nesse vídeo eu trouxe pra vocês como desenhar o Kakashi passo a passo De uma forma bem simples e prática Então pra você que sempre me pergunta como eu desenho os personagens de corpo inteiro Nesse vídeo eu vou estar mostrando um exemplo e também dando algumas dicas Então aproveita que vai te ajudar bastante E a segunda coisa é pra vocês que até o final do vídeo Porque lá no final eu sempre dou alguma dica especial pra quem quer melhorar os desenhos Companha até o final que eu garanto que vai te ajudar Tamo junto e confere aí Então pra gente começar a desenhar o Kakashi A gente vai começar fazendo um círculo E calma, calma, eu sei que se você tem dificuldade de fazer um círculo Vai ter um vídeo na descrição que vai te ajudar com isso Mas se você já consegue fazer isso Não precisa sair perfeito É só sair mais ou menos que você vai entender pra que funciona Esse círculo é pro tamanho da cabeça dele Então você vai fazer esse formato meio que de um ovo ao contrário né Que é mais ou menos o tamanho da cabeça dele E vai traçar essas linhas que são muito importantes Tá, essa primeira vai ser a linha dos ombros dele A altura dos ombros E é muito importante que você faça de forma bem leve Com o lápis bem fraquinho Tanto que eu utilizei até um lápis mais escuro Que não é o lápis ideal pra isso Porque eu queria que vocês conseguissem enxergar de uma forma mais clara, tá Então faz com o lápis bem leve Porque a gente vai alterar bastante coisa pra conseguir fazer ele E pode vir comigo que vai ser simples Você vai conseguir fazer também, tá Então se liga aí Você vai fazer tanto na parte de cima quanto embaixo A de baixo vai ser o quadril ali como você tá percebendo E a de cima vai ser o ombro Então você vai marcar esse círculo aí como as articulações Pode fazer essa linha reta mesmo, não tem problema E ali embaixo vai ser mais ou menos a mão Porque nessa primeira parte aqui do desenho A gente tá marcando mais ou menos o tamanho das coisas, tá Pra ficar mais fácil Então a mão ali e mais ou menos o braço ali Esses pontinhos que eu tô fazendo Tanto na parte da bacia dele ali Da cintura dele Quanto no braço São mais ou menos da onde saem A perna Da onde saem os braços Esse tipo de coisa E ali uma coisa bem interessante que eu tô mostrando É mais ou menos a altura do joelho, né Mesmo a perna estando inclinada Por exemplo, uma mais dobrada que a outra O joelho tende a ter mais ou menos a mesma altura É claro que vai depender do ângulo Mas é basicamente Essa parte que eu queria mostrar pra vocês agora Só pra gente começar a montar o nosso personagem E vai ficar uma coisa bem parecida com isso E agora a gente vai começar a estruturar um pouco mais Deixar ele um pouco mais 3D Então se liga nisso Então pra gente deixar ele mais 3D A gente vai começar pela própria perna Até deu uma pagada em algumas linhas, né Porque tava um excesso de linhas ali Eu refiz ele aqui Pra ficar mais fácil de vocês conseguirem enxergar Tá, então As pernas, ó A musculatura das pernas é mais ou menos essa aqui Que eu tô mostrando pra vocês Lembrando, né Que conforme vai chegando próximo do joelho Vai diminuindo e tudo mais E lembrando de fazer cilindros Ou formas geométricas mais tridimensionais Porque se você fizer aquela coisa muito chapada Vai ser mais difícil pra você Tanto que tem um vídeo no canal sobre esboço Eu dou algumas dicas bem legais E também aqui na descrição Primeiro link da descrição Vai te mostrar uma aula grátis De como você pode aprender A utilizar essas formas geométricas Pra conseguir deixar seu esboço melhor Tá, então Se você tem dificuldade nessa parte É só você clicar no primeiro link Que tá aparecendo aí na descrição Fechou? Ó, a gente vai tá puxando o braço lá novamente Igual eu falei Se você fez aquela referência que eu fiz no começo Não tem problema É só você ir fazendo por cima Pra ir deixando Como se fosse mais gordinho mesmo Você vai acrescentando mais carne no seu personagem Aquelas linhas são somente pra medida dele Então você vai fazer o braço assim como eu tô mostrando Mais ou menos Tô puxando o braço ali O legal é isso É o esboço Então não tem problema sair errado Você pode ir apagando Consertando E por aí vai Então você vai fazer basicamente As formas Maiores Primeiro E depois você vai começar a detalhar Como se fosse esculpir uma madeira Então você vai Aos pouquinhos Colocando detalhe Dessa forma fica bem melhor Seu personagem E você começa a entender mais Como você constrói um desenho Então ó Vem comigo aqui Que você vai entender A parte das pernas ali ó Lembrando de mais ou menos A altura do joelho ser bem próxima Ou ser na mesma direção Eu tô marcando essas linhas aí Pra ficar mais fácil De você entender Tá Que conforme a posição Do seu personagem Você pode estar alterando Tudo isso aí Que eu tô te mostrando Mas ó Se liga Aí você vai fazer a parte Da blusa dele ali Que também não tem muito Segredo Os detalhes da blusa Que eu tô puxando ali na lateral E lembrando que Como ele tá de lado Né Com o corpo um pouco inclinado Os detalhes da roupa dele Como por exemplo Aqueles bolsos Que ele tem embaixo ali Na direção do peito O próprio zíper Vai se sentir Vai seguir esse mesmo efeito Ou seja Como se eles estivessem De lado também Se você fizer reto Vai acabar ficando estranho O seu personagem Agora se você fizer Mais de lado Assim como eu tô mostrando Vai começar a ficar Mais 3D também O seu desenho Então você vai aplicando Isso em todas as partes Como se você fosse fazer Parte por parte E todas elas fossem Mais quadradas Mais tridimensionais Então a perna Por exemplo A perna Ela é mais redonda Assim como você pode perceber Só que ali embaixo Na calça Como eu tô mostrando Também tem a parte da panturrilha Que ela vem por baixo Da coxa Tá? Então não vai fazer Ela por cima Então essa linha Que eu puxei Pode ver que eu até Passei a borracha ali Você vai tá traçando Um pouco Mais pra frente Pra ela passar mesmo Daquela parte da panturrilha Nessa perna É um pouquinho mais complicado De eu explicar Mas eu vou tá dando Algumas dicas Pra isso você tem que Estudar anatomia Pra ficar mais fácil E vocês conseguirem entender Mas o joelho ali Tem que focar bastante Tô até colocando aí Agora na edição Um pontinho Onde fica cada joelho Só pra você entender Um pouco melhor Então você vai tá Utilizando formas geométricas E deixando tudo Mais tridimensional Porque assim vai ficar Mais fácil Os joelhos Cada joelho tá Como se fosse Apontando pra uma direção Esse daí Que eu desenho por último Eu tô apontando Com ele meio Como se fosse pra frente E o outro tá Apontando nitidamente Pra lateral Então é Essas noções Você vai pegando Mesmo com o tempo Vai fazendo comigo aqui Que vai ficando mais fácil Pra você pegar agora Mas se você tiver dificuldade Pode ir pegando Algumas referências Que vão te ajudar Bastante nessa parte também Aí você vai fazer Aquele esquema 3D Que eu te mostrei Na própria parte Do sapato dele Ali do calçado Do Kakashi E também na roupa dele Você percebe que a faixa Que tem em volta Da perna dele Eu também fiz esse efeito 3D Entendeu? E você vai fazendo isso Em todo o corpo Do personagem Deixando cada vez Mais 3D Por exemplo Ali na própria manga dele Você percebe que a manga dele Não é a quadrada inteira Ela meio que tem essa voltinha E as mãos também Saem de um lugar Diferente da outra Sabe? Esse tipo de coisa Você vai pegando Com o passar do tempo Mas se você for fazendo Esse passo a passo Aqui já vai te dar Uma boa noção De como você pode desenhar O personagem nessa posição É claro E eu tô fazendo Esse vídeo aqui Principalmente Porque muita gente Começou a me pedir Vídeo de personagem Com o corpo inteiro Então se vocês curtirem Esse estilo de vídeo Explicando o máximo Que eu puder É claro Eu posso estar fazendo Mais vídeos nesse estilo Depois que você tiver Feito toda essa parte Do personagem Ele já vai começar A adicionar alguns detalhes E o legal disso É que lembra Que eu falei pra você Fazer bem de leve Conforme você for errando Você pode ir apagando Ou tirando o excesso Dessa folha Caso ela fique muito borrada Ou muito marcada É só você passar por cima Depois Na hora de fazer a arte final Entende? Então não tem problema Você errar e apagar Tá? Não tem problema nenhum Nessa parte do desenho Então a gente vai colocar Alguns detalhes Como os dedos dele Ou o casaco Esse tipo de coisa E vai adicionando O máximo de detalhes possível E agora a gente vai Pra famosa arte final E algumas dicas bem legais Coisas que estão me ajudando Eu vou passar aqui pra vocês Que é o seguinte Muita gente Estava cometendo o mesmo erro Que eu estava cometendo De tratar essa arte final Mesmo do desenho Depois que você faz o esboço Como apenas um contorno Isso é um erro Que pode custar bem caro Nos seus desenhos Então tente fazer Como se ela realmente Fosse a arte final Ou seja Ela que vai mostrar Os traços que estão certos Tente fazer um contorno Um pouco mais suave Fazer alguns traços Mais finos Outros traços mais grossos Porque isso dá total diferença Na hora que você for pintar O seu desenho Então principalmente Faz devagar Não é questão nem de caneta Se você tiver uma caneta Bic só Não tem problema Começa com ela É claro que se você tiver A condição de comprar Uma caneta melhor Uma caneta Nankin Você pode estar comprando Mas com a caneta Bic Você consegue fazer O importante é você Fazer traços diferentes Sabe Eu acho que essa é a primeira dica Que vai ajudar bastante Faz traços diferentes Que vão te ajudar bastante E também não tenha pressa Na hora de fazer A sua arte final Depois que você acabar De contornar tudo isso aí É só você passar a borracha Lembrando de esperar A tinta secar Agora a gente vai começar A parte das cores A gente vai começar A pintura do nosso cacá E o primeiro passo É a gente marcar Onde a luz e a sombra Porque depois disso Vai ficando tudo mais fácil Então eu vou marcar ali Toda a parte em volta Do pescoço dele As laterais E lembrando Onde é o ponto de luz Para você que ainda não Identificou Onde é o ponto de luz Desse desenho É basicamente na mão dele Que é onde vai estar Saindo o poder Porém tem algumas partes Que são mais escuras Por que? Elas estão distantes da luz Como por exemplo No braço dele ali Você percebe que está Na parte de cima Uma sombra Porque embaixo Vai estar batendo a luz Na perna A parte bem debaixo Da perna dele Ali na coxa Você pode perceber Que ao longo do desenho A gente vai acabar Deixando bem clara ela ali Por que a gente faz isso? Porque a luz Está batendo bem ali Então ela vai ficar Bem mais clara Enquanto as partes Que não estão batendo Se vocês também quiserem Um vídeo sobre luz e sombra Eu posso estar fazendo Um vídeo sobre isso E é claro Que se você quiser aprender Mais sobre pintura Também vai ter Coisas bem legais Na descrição Bastante vídeo Que vai estar te ajudando Então confere aí Depois que a gente marcou Com preto Toda essa parte de sombra Do personagem Eu estou deixando aí Um processo mais devagar Para que vocês consigam Acompanhar também Que eu sei que muita gente Vai querer copiar Exatamente como eu estou fazendo Então estou deixando aí Um tempinho a mais Para vocês Marcarem onde é Mas eu recomendo Que vocês realmente Estudem a luz e sombra Porque se você só copia Você não entende muito ela Então fica mais difícil De você reproduzir Em outros desenhos Mas para quem quiser copiar Eu deixei esse tempinho a mais Se você quiser pausar Esse tipo de coisa Você vai poder fazer Agora Agora a gente vai começar A adicionar as cores E já aproveita E me fala nos comentários Qual o seu personagem Favorito de Naruto É o Kakashi mesmo É o Naruto É o Sasuke Qual o seu personagem Fala nos comentários Eu vou gostar bastante Saber E também eu posso fazer Um vídeo sobre isso Então não esquece De comentar não Então primeiramente Vamos começar com o verde A gente vai pegar Toda aquela parte Que a gente marcou Da blusa Com o lápis preto E está fazendo O mesmo esquema Que a gente fez Com o lápis preto Com o lápis verde Então marcando Onde é mais claro Onde tem mais luz O lápis um pouco mais fraco E fazendo degradê Onde tem a parte de sombra Assim a gente vai começar A dar mais profundidade No nosso desenho Então se liga Você está fazendo Nesse estilo aí Que eu estou mostrando Para você Em todo o desenho E as partes Que são mais escuras Depois que você tiver Terminado com o verde Na blusa dele As partes da roupa dele É mais cinza Mas eu quis fazer Com o lápis preto Primeiro eu testei o cinza Mas eu quis fazer Com o lápis preto Porque como a luz Que vai estar embaixo dele É muito forte Eu decidi deixar Mais escura a roupa dele Mas se você quiser Fazer com o lápis cinza Mais escuro Você consegue fazer também E vai dar um resultado Bem legal Mas vamos lá Você vai passar Com o lápis preto forte Em todas aquelas partes Que eu tinha te mostrado E depois você vai deixando Algumas partes Um pouquinho mais claras Utilizando a questão Da luz e sombra Certo? O cabelo Não tem muito segredo É só você pegar O lápis cinza E traçar As linhas na direção Onde tem luz E a outra parte Onde tem sombra Só que o cabelo Tem uma coisa bem legal Para você Se você quiser aprender A desenhar o cabelo Do Kakashi Ou de qualquer personagem De anime Confere o vídeo Que tem na descrição Que é um vídeo especial Onde eu te ensino A desenhar o cabelo Do Kakashi E de qualquer personagem Que tenha o mesmo estilo De uma forma bem simples E prática Então vai ter um vídeo Que pode te ajudar muito com isso Tá aí no card E na descrição Então pra gente estar finalizando Aqui basicamente O desenho A gente só vai fazer o que? Colocar os detalhes Como na blusa dele Aquelas partes verdes E agora vem uma parte Muito importante Sobre a luz E o efeito de poder dele O famoso Shidori Então você vai fazer o que? Toda aquela lateral Você tem que pensar Que como Toda a luz Realmente fosse como uma lâmpada Então até desafio você Pega uma lâmpada Na sua casa E coloca um objeto Em diferentes distâncias E posições diferentes Perto daquela lâmpada Você vai ver como que a luz Fica em um objeto Onde ela vai ficar mais clara Onde vai ficar mais escura É claro Se vocês quiserem um vídeo Só sobre isso Me falam nos comentários Que eu posso fazer um vídeo Sobre isso Mas basicamente no Kakashi A luz vai ser toda Da parte de baixo Então Tudo que vai estar batendo embaixo Vai ir subindo Até chegar na parte Da máscara dele A gente vai começar Pela parte da calça ali Que eu fiz com o lápis azul Por isso que é importante Você não fazer muito forte Essa parte de baixo E depois você vai adicionando Em outros pontos Como por exemplo A parte de baixo Do braço E também da camiseta Uma coisa engraçada É que eu acabei cometendo um erro Na hora de fazer A parte da mão dele ali Na hora de fazer O contorno com o Nankin E acabou dando bem errado Então Eu acabei usando Essa desculpa Para mim fazer o Shidori Então assim Ficou uma desculpa legal Pelo menos eu fiz um efeito diferente Trouxe alguma coisa diferente Aqui no canal Então acho que vai estar ajudando Bastante vocês com isso E para finalizar Para você fazer Esse efeito de raio Na mão do seu personagem No caso do Kakashi É só você fazer Esse efeito de raio Que eu estou mostrando Você vai deixar mais claro A parte de onde está saindo a luz Por exemplo Daquele círculo ali Que a gente marcou E depois vai estar fazendo Esse formato de raio Lembrando que tem que ser Em várias direções diferentes E também a única cor Que você vai estar utilizando É o lápis azul É só você fazer Esse formato Que eu estou mostrando para vocês E ir puxando as linhas E se você tem dificuldade com isso Tem um vídeo também Na descrição Sobre Dragon Ball Ele ensina como você pode fazer Raios Choques Esse tipo de coisa Que vai te ajudar bastante Nos desenhos Então clica lá Eu garanto que vai te ajudar bastante O Shidori é basicamente O mesmo estilo de raio Que tem lá Então vai te ajudar Muito nessa parte O que eu vou te adiantar Nesse vídeo aqui É a questão da iluminação Você percebe que Onde eu passei o lápis azul Aqui no casaco dele Na parte de baixo Na parte de baixo Da mão dele também No queixo dele tem um pouco Na camiseta tem um pouco Em toda a lateral Das pernas dele Tem a parte de luz Que está sendo emitida Pelo poder dele Então isso é bem legal Da gente começar A prestar atenção Porque a gente consegue utilizar Isso em vários desenhos diferentes E para você deixar o poder dele Ainda mais vivo Você pode fazer com um lápis azul Um pouco mais firme Os principais raios E o restante Que vai ficando mais claro Vai dando esse efeito Como se estivesse saindo Daquele primeiro Que você contornou mais forte Dessa forma Vai dando um efeito melhor No seu desenho E vai deixando as cores Mais vivas também E aí se você fizer Assim como eu fiz Seguir esse passo a passo Vai ter uma coisa Bem mais próxima disso E vai te ajudar bastante Em alguns conceitos Espero que esse vídeo Realmente tenha te ajudado Se você conseguiu fazer o Kakashi Me fala nos comentários aí Eu vou gostar de saber Se você tem alguma dificuldade Me fala aí também Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.